A Indira Gomes está ao vivo e vai ter detalhes para a gente sobre este assunto, que é a agenda do ministro Alexandre Baldi lá na Prefeitura de Terezina. O ministro das cidades Alexandre Baldi está no Palácio da Cidade para trazer benefícios, assinar convênios com a cidade de Terezina e a presença também do prefeito de Terezina, Fermino Filho. Vamos falar ao vivo então com o prefeito de Terezina, Indira Gomes, Alexandre Baldi e o senador Ciro Nogueira. Indira, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. O ministro das cidades Alexandre Baldi acaba de entrar aqui, acaba de chegar ao Palácio das Cidades para essa reunião onde estão diversas autoridades das três esferas do poder aqui em Terezina e no Piauí. Inclusive a vice-governadora também já chegou aqui, onde serão assinados convênios da ordem de 76 milhões de reais, principalmente voltados à mobilidade urbana. Vamos começar então a nossa conversa aqui com o ministro das cidades Alexandre Baldi. Ministro, boa tarde, seja bem-vindo à Terezina. Que convênios são esses que o senhor passa a assinar hoje nessa visita ao prefeito? Tem, boa tarde a todos que estão conosco participando. É muita alegria estar aqui na Prefeitura Municipal de Terezina para poder celebrar investimentos que o governo federal tem investido, tem escutado os desafios e as demandas dos municípios, das cidades. E hoje no estado do Piauí estaremos visitando alguns municípios e aqui em Terezina são investimentos da área de mobilidade urbana, investimentos para pavimentação, para melhorias de acesso a vias e, é claro, para melhoria do transporte público e de que as pessoas possam ter melhores vias para se transportarem. Qual é o montante de recursos do governo federal que será investido na capital? Olha, são mais de 70 milhões de reais de investimentos que são anunciados, que estarão sendo firmados no decorrer deste 2018, para melhorias da mobilidade urbana, para melhorias também de equipamentos para o transporte público municipal, para que nós possamos contribuir, seja com a mobilidade, que as pessoas que nos assistem possam compreender o que é a mobilidade. É o transporte público, é que cada vez mais o governo federal quer ajudar naquele que é o transporte de massa. As pessoas andam de ônibus, andam de veículos, principalmente daqueles que são os projetos audaciosos, como metrôs, VLTs, e é o que o governo vem apostando, o transporte público de massa que possa melhorar a qualidade para que o cidadão possa cada vez mais ter um transporte de qualidade e vias com cada vez mais qualificação para serem utilizadas. Obrigada, então, ministro. A gente conversa também com o prefeito Firmino Filho. Nesse momento, a gente fala que esses recursos vão ser investidos também em novas avenidas, em novas vias, como a Ulisses Moraes, que deve ligar a Raul Lopes, a Avenida Kennedy. Prefeito, que outros projetos devem ser beneficiados com esses investimentos? Nós temos a ordem de serviço da Ulisses Moraes, que começa agora. Temos também a ordem de serviço lá do viaduto da Barão de Castelo Branco, da Barão de Gurgueia, que vai ligar a Barão de Gurgueia à Avenida em Rio Alto de Carvalho. Temos também a autorização para que nós possamos iniciar o projeto executivo e a licença ambiental da segunda ponte lá do Coutinho Velho. Enfim, obras importantes, além de recursos liberados para que nós possamos fazer muito asfalto na cidadania, especialmente naquelas ruas que recebem as linhas de ônibus, assim como também em bairros que têm um calçamento mais antigo. O prefeito-ministro falou muito da questão da mobilidade urbana, pergunta que não quer calar hoje em Teresina. O Conselho Municipal de Transportes aprovou ontem o reajuste de R$ 3,70 para R$ 3,71 e a tarifa do estudante de R$ 1,05 para R$ 1,18. Espera agora a definição do senhor. Você já tem uma posição sobre esse assunto? Ainda não. Nós não recebemos ainda o parecer, o relatório do Conselho Municipal de Transportes. Teremos uma reunião hoje à tarde com o secretário do S-Trans. Ele vai nos colocar para, eu estive viajando nessas últimas semanas e a partir dessa discussão, a partir desse relatório é que nós nos posicionaremos em breve. Foi anunciado também que os corredores exclusivos para ônibus devem passar a funcionar a partir de agora. O senhor confirma isso para fevereiro? Esse ano é o ano da modificação do nosso sistema de mobilidade urbana. Então, todo esse sistema que está sendo construído, ele já começa a operação esse ano, gradativamente, a partir da região sul. Até o final desse mês, a região sul já vai estar se iniciando para que nós possamos ter todo esse aprendizado e para que esse novo modelo possa trazer mais rapidez no transporte, possa trazer mais qualidade no transporte, possa também, com maior eficiência, evitar esses aumentos de custos que têm sido uma coisa rotineira no sistema. Prefeito, nós temos uma pergunta do estúdio para o senhor. Joelson, só preciso te avisar que o prefeito não está te ouvindo, ele acabou de entrar aqui, então não deu tempo para ele colocar o retorno. Mas você faz a pergunta daí e eu repito para ele aqui, por favor. Sem problema, Gendira. Pode ficar à vontade. Sem problemas. É porque já faz tempo que a passagem, a meia passagem, a passagem do estudante, está congelada em 1,5. É possível, pelo menos, dizer que haverá reajuste da passagem dos estudantes e que haverá, ainda que não seja neste valor proposto pela comissão, mas reajuste na passagem também inteira dos ônibus? Ok. Prefeito, o Joelson questiona se o senhor já tem a certeza de que haverá o reajuste, principalmente da tarifa do estudante, que estava congelada em 5 a 5 anos, se o senhor já pode afirmar que vai mudar esse valor, mesmo que não diga ainda para quando? Essa questão sobre a existência do reajuste, assim como também da intensidade do reajuste, vai depender do relatório e dos dados que foram debatidos. Então, eu não poderia responder essa pergunta agora. A gente vai se debruçar sobre esses dados, vai debater o assunto e a partir dessa discussão é que nós nos posicionaremos. Essa informação vale também para a tarifa inteira? De fato. Faz parte do mesmo processo, do mesmo pacote. Muito obrigada, então. A gente agradece ao prefeito Firmino Filho. E agora, Joelson, eu preciso liberar o prefeito porque a solenidade precisa começar. A gente mostra para você imagens da reunião. São várias autoridades aqui, secretários municipais, também deputados federais e estaduais, representantes também da Caixa Econômica, que é a financiadora desses recursos, de 76 milhões de reais. O senador Ciro Nogueira, o senador Elmano Ferra, a vice-governadora Margarete Coelho, também já está aqui. Você tem mais alguma consulta, mais alguma pergunta aí, Joelson? Na verdade, era para nós repercutirmos, Indira, se possível, a declaração do prefeito, que disse que apoiaria a candidatura de Ciro Nogueira ao Senado Federal e saber de que maneira isso impactaria na decisão dele de eventualmente ser um candidato ao governador, se a oposição deveria ou não continuar insistindo nisso. Mas eu acho que a solenidade aí deve tomar o tempo do prefeito. Você não traz essa informação aí daqui a pouco, Indira? A solenidade está esperando, mas o Ciro Nogueira está aqui do nosso lado. Se você quiser, eu posso conversar com ele, então, já que a solenidade já está parada. A nossa espera, vamos lá. Você pode ficar à vontade, então. Você tem algum questionamento para o senador Ciro, Joelson? Dado pelo prefeito Firmino Filho, a candidatura do senador Ciro implica em um fim de um sonho da oposição, na avaliação dele aí, de uma candidatura de Firmino ao governo do Estado? Pois não. Senador, boa tarde. Joelson Jordani está questionando o senhor aqui sobre a possível candidatura de Firmino Filho ao governo do Estado, com o apoio do PP. Olha, todo mundo sabe, o que é o inteiro, sabe da minha relação de amizade, de parceria administrativa com o prefeito Firmino Filho. Nós estivemos no seu palanque, estamos fazendo esse último mandato para o Firmino, foi o melhor mandato da sua história, da cidade de Teresina, no que diz em investimento, essa parceria foi aprovada, tanto que ele foi reeleito. Eu espero que ele termine o seu mandato, essa é a nossa expectativa. Tem um sonho que ele venha para os progressistas, é um dos nomes que eu penso até para o futuro na eleição de 2022. Nós temos uma aliança hoje consolidada com o governador Wellington Dias, aliança que nasceu em 2014, temos a vice-governadora, ficaria muito difícil nós sairmos agora às vezes das eleições para apoiar um outro candidato. Então nós temos que trabalhar, eu vou trabalhar para o Firmino, nos apoia essa aliança, se isso vai ser possível o tempo virá, mas na eleição de 2018 nós vamos dar o apoio ao governador Wellington Dias. Obrigada então, senador Ciro Nogueira. Jolson, alguém fez um comentário comigo aqui no Ponto Eletrônico, eu não consegui ouvir, realmente tem muita movimentação aqui. Você pode repetir, por favor? A compreender, a solenidade é bastante concorrida, há uma grande movimentação, muito barulho também em torno de Indira Gomes, e eu só queria, Indira, que você se posicionasse mais uma vez com o prefeito, para que o prefeito comentasse, aliás, já está na solenidade, já está na solenidade, já vai começar a solenidade, vamos então permitir aí que a solenidade aconteça, vamos acompanhar a solenidade aí, as imagens, e depois a gente volta com mais informações aí do Palácio da Cidade. É porque é muito concorrido mesmo. Muita gente, queria até pedir as imagens aí da solenidade, olha, está lá o senador, é o Mano Ferrer, a vice-governadora Margareth Coelho, o Alexandre Baldi, ministro das Cidades, o deputado federal Paes Landim, o superintendente da Caixa aqui no Estado, o presidente do Partido Progressistas, o Júlio Arco Verde aqui no Estado do Piauí, o doutor Silvio Mendes, presidente da Fundação Municipal de Saúde, vereadores, secretários do município, realmente uma solenidade bastante concorrida, essa da assinatura do convênio lá, da Ministério das Cidades, ministro Alexandre Baldi, vindo à Teresina para firmar convênio e melhorar para investimentos na área de mobilidade urbana. Aí, olha, o deputado federal Paes Landim, do PTB, o senador, é o Mano Ferrer, enfim, autoridades reunidas em torno da mesa, aí da sala de reuniões do prefeito, nesta solenidade que acontece neste momento no Palácio da Cidade. Henrique Pires, o engenheiro Henrique Pires, também está compondo, está participando dessa solenidade, enfim, autoridades, nesse momento, ao vivo, no Palácio da Cidade, na assinatura do convênio do ministro das Cidades, do Ministério das Cidades, com a Prefeitura de Teresina, para melhorias na área de mobilidade urbana. Visita do ministro Alexandre Baldi, que está aí ao lado do prefeito de Teresina, Firmino Filho.